Música Eu sou a Lucy, faço a Bianca Música Olá, eu chamo Adson Rochel Eu estou no Parque Ecológico há 3 a 4 anos Meu nome é Paula Botelho O meu personagem no Parque Ecológico é Alicia Albuquerque Bom, no Grupo Tapanaraca desde 2009 No Parque Ecológico já tem 9 anos de peça Música Meu nome é Joel Marques Meu personagem é Cláudio Abreu, vereador, candidato a deputado Estou no Parque Ecológico já faz uns 6 anos Meu nome é Bruno, faço o personagem de Thomas na peça A gente está com essa peça desde o ano passado Eu participo da montagem desde setembro, se não me engano, de 2016 Sou Yuri Ambuasa Faço o Pedro Paulo, no Parque Ecológico Esse espetáculo a gente apresenta desde 2012 Oi, eu sou a Bianca Esbruzi Eu estou no Parque Ecológico faz uns 5 anos Eu comecei como sonoplasta e hoje eu migrei com um personagem Que é a Joelma Lins, a investigadora do Parque Ecológico Olá, eu sou o Guilherme Eu faço o Amauri no espetáculo do Parque Ecológico Eu estou na montagem, eu participei da montagem em 2012 Fazendo o papel do Luciano Braga Agora voltei esse ano fazendo o Amauri O espetáculo da adaptação do livro do Marcos Cavalheiro O autor paulistano Morte no Parque Ecológico O meu personagem é o Fernando Arruda Que é um policial que tenta desvendar o caso do Luciano Braga É um espetáculo assim, bem dinâmico, bem versátil Bem interessante de assistir Uma peça de policial Que tem a morte de um travesti Em torno do assassinato de um travesti chamado Luciano Braga Na capital de São Paulo E fala sobre o subúrbio paulistano Sobre aquela parte de São Paulo que todo mundo quer esconder Mas que todo mundo sabe que existe Fala também sobre o que acontece na alta sociedade As famílias que são só de aparência Empresários, grandes empresários, grandes deputados E pessoas de alta sociedade, de alto poder acreditivo Que se envolvem com travestis, prostitutas E não querem que nisso venha à toa, venha à imprensa E o espetáculo aborda tudo isso, explora todos esses lados E ela mostra a parte podre da nada de São Paulo Como uma coisa que a gente não vê Em frente às câmeras são uma coisa E na realidade, quando estão só entre eles É outra coisa totalmente diferente É um desvendado de mistérios Onde a Joelma Linz e o Fernando Vão tentando pegar cada suspeito Para descobrir finalmente quem matou o Luciano Braga Às 19h30, no Abílio Vitor Vem desvendar esse mistério com a gente E a gente está aqui para convidar vocês Para a gente prestigiar o trabalho A gente está aqui para convidar vocês Para o espetáculo desta noite Venham, venham assistir o Parque Ecológico Vocês vão amar Às 19h30, no Abílio Vitor Vem desvendar esse mistério com a gente E conto com a presença de todos vocês Aqui no Auditório Abílio Vitor Às 7h30 da noite E espero que vocês descubram quem é o assassino Do Parque Ecológico Acontece de novo Olha só Acontece de novo E caminhando